Fernando Diniz tenta e não consegue. Cobrança de escanteio, bola lá pra dentro da grande área, passou por todo mundo, chegou no Natanael. Nesse momento há uma crise de gestão, de conseguir devolver a confiança para os seus jogadores. Ele depois de 37 dias escalou o time titular, a mesma formação que tinha levado o São Paulo em dezembro à liderança do campeonato. Jago Volpi, Juan Fran, Arboleta, Bruno Alves, Reinaldo, Gabriel Sara, Daniel Alves, Luan, Igor Gomes, Brenner e Luciano. Não jogava esse time desde 26 de dezembro, quando perdeu para o Grêmio em Porto Alegre, mas foi a última vez que jogou bem. Bruno Alves, devolveu para o Luciano, bateu para o gol, para fora do gol, incrível! Foi um ataque envolvente! A última vez. E há um mês e cinco dias, o São Paulo não consegue jogar. Muda até sua maneira em alguns momentos. Nos primeiros 20 minutos contra o Atlético Goianiense, atrasou a marcação para trás do meio campo, atraiu o Atlético Goianiense para o seu campo, mas não tinha velocidade para contra-grupiar. Terminou o jogo com 60% de pós de bola e com alterações, como a entrada de Vitor Bueno no lugar do Gabriel Sara no intervalo, depois da saída de Igor Gomes e a entrada de Tietchê e nada muda o cenário. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro. São sete pontos de distância agora para o Internacional e já está em quarto lugar. Não vai ganhar o campeonato. Isso pode precipitar várias decisões no Morumbi.